A gente vai voltar a São Paulo, agora a sede da Polícia Federal, onde está o repórter Rui Gonçalves, porque José Genuíno, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, já chegou à sede da Polícia Federal. Rui, as suas informações. Maria Paula, acabou de chegar aqui na sede da superintendência da Polícia Federal aqui em São Paulo, o ex-presidente do PT, José Genuíno, ele chegou a pouco acompanhado de assessores, num veículo preto. Houve um grande tumulto na chegada dele aqui, uma grande tentativa dos jornalistas de ter uma entrevista com ele, para que ele falasse alguma coisa. Militantes do partido dificultaram, inclusive, o acesso dos jornalistas até o ex-presidente do PT. O veículo precisou entrar na área reservada aqui da superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Ele passou pelo portão e lá dentro, então, José Genuíno apareceu na porta da sede da Polícia Federal aqui em São Paulo, fazendo um gesto de vitória. José Genuíno, que pouco antes de se apresentar aqui na superintendência da Polícia Federal, havia emitindo uma nota através de sua assessoria, onde se disse inocente, que foi julgado num grande julgamento midiático, por isso que ele foi culpado desses crimes aos quais ele foi condenado, e também se disse um preso político. Portanto, José Genuíno, aqui diante da superintendência da Polícia Federal, fez, antes de entrar na superintendência e se apresentar ao delegado federal, um gesto de vitória. Maria Paula. Obrigada, Rui.